Boa tarde pessoal, mais vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu Kai, vídeo de agora é um FD, e anime da temporada, é um dos melhores da temporada, é um número, é o 86, o anime é interessante por causa do... principalmente do desenvolvimento dramático, mas as circunstâncias do mundo, world building, se pode dizer assim, são muito interessantes mesmo, mas é uma coisa que se esvazia em si mesmo, em certo sentido, porque ele é um anime de ponto de fuga, ele não tem uma abrangência épica, ele tem uma abrangência dramática pontual, localizada num ponto específico da história do espaço de um reino. O reino em questão, eu não sei o nome dele, é uma república... ah, república de São Magnólia, my name list me salvou. A república de São Magnólia é um reino que tem uma guerra contra, eu não sei se já for uma civilização, mas os resquícios de uma civilização que se tornou autônoma e automatizada, e está literalmente, desculpa a palavra literalmente, mas na prática, repetindo uma programação cíclica de destruição. Eu não sei se tem um alto comando, eu não sei se tem seres humanos, eu não sei se tem seres vivos nesse exército, eu sei que eles são robôs, ciborgues na verdade, robôs entre robôs ciborgues, com segmentos orgânicos, principalmente os cérebros, que dão dinâmicas complexas de ações para os soldados, que são aracnídeos de campo de batalha. Então, Magnólia é um tipo de um castelo, é tipo uma cidadela fechada. São Magnólia. Dentro de São Magnólia moram os moradores de cabelos prateados, que eu não lembro o nome. Eu acho que são os moradores de cabelos prateados mesmo, tanto faz. Os moradores de cabelos prateados são como se fossem um segmento genético da população, que por acaso é um segmento eugenista, purista, nazista, que não quer nenhum tipo de miscigenação e trata qualquer outro tipo de raça, de cor de pele e de cor de cabelo, diferente como escravo, como inferior ou qualquer coisa do gênero. Então é tipo um reino nazista. Na prática, é um bando de nazistas. Tem bons nazistas dentro dos nazistas? Tem, porque não é todo nazista que é ruim. Você pode ter o Schindler, você pode ter, sei lá, um cara que é um cientista, um filósofo nazista, e mora no reino do nazista, mas ele não é nazista. Não é porque você mora no nazismo que você é nazista. É lógica essa. Então, tem ali os nazistas. Os nazistas fazem o quê? Eles estão em guerra. Estão em guerra contra quem? Não tenho a mínima ideia. Não sei se vai falar até o fim do anime, eu ouvi até o episódio 10. Anime é bom, anime muito legal. Mas eu não sei o que acontece, eu não sei o porquê dessa guerra, eu não sei nada. Não foi aberto cenário ainda. Mas é muito interessante a dinâmica dele de escravizamento, parecido com a Tycoon Titan, em certo sentido, de uma população inteira. E utilizar essa população inteira como escravo militar, que nem a Tycoon Titan também. A Tycoon Titan jogando eles na infantaria da guerra, ou seja, como mão de obra suicida. No caso de 86, a mesma coisa, só que eles não têm exército. Sam Magnolia é um reino pacifista. Eu sei, é estranho. Mas tem generais e comandantes que comandam, ou dão comandos, na verdade, os pelotões na linha de frente, por rádio. Por sincronia mental e nervosa, pelo círculo nervoso e tal. Sistema nervoso central. Você fazer uma sincronização com o soldado no campo de batalha. De boas, isso é legal. Só que eles fazem sincronização com quem? Com os 86. Que é tipo se fosse uma cidade, uma periferia do grande castelo, da grande muralha. Para além da muralha, da cidade dos cabelos brancos, tem os 86. Que eu não sei se são todos assim, mas esse pelotão específico se chama 86. Mas tem vários outros seres humanos, de outras etnias, que são tudo bucha de canhão. Geralmente bucha de canhão. Para morrer no campo de batalha. Pelo menos é a imagem inicial do anime. Eu não sei a complexidade social do negócio. A gente não sabe se tem facções de 86 ou outras populações que são aceitas. Se tem miscigenação. O cenário é um ponto de uma reta. Ele não é uma raiz. Ele é uma reta. Ele tem um ponto de fogo e um ponto final. E é a narrativa. E aliás, ele é assim propositalmente. Porque é um livro, se eu não me engano. É a primeira novel. E a primeira novel que dá origem ao anime. Ela é uma novel de concurso. Então ela é uma novel enxuta. Que vai com os dois pés no peito. Ela tem um enredo diretivo. Pouco abrangente. E muito mais de situação do que de contextualização. Então a gente não tem a mínima ideia do que está acontecendo no mundo. Mas a gente tem a ideia do que está acontecendo com a comandante do pelotão dos 86. Os 86. Comandado também por um escravo. Um escravo militar, no caso. Que é o Nozen. O Nozen é o comandante desse pelotão. E no decorrer do anime as pessoas vão morrendo a rodo. Porque eles são pessoas comandando aracnídeos. Que são ditos dentro do reino dos cabelos brancos. Como se fossem autônomos. E não tivessem seres humanos comandando. E como se eles estivessem ganhando a guerra. Tem toda uma propaganda. Uma alienação midiática dentro do reino. Dentro das muralhas. E essa alienação deixa todo mundo mole. Você tem no primeiro episódio já uma... Vou passar as imagens aqui no My Name List. No My Name List também no Google. Tem toda uma galera que é totalmente... Tipo rebelde, mole. Os caras de cabelo branco fazem o que quiserem. São militares decadentes. Pessoas nojentas. E a realidade real do mundo. Para além do conto de fadas. Que é a muralha. É eles estarem sendo ostensivamente atacados. Por esses seres ciborgues. Aracnídeos. Que por acaso. Decapitam soldados. Usam a cabeça de soldados como... Bateria de estratégia. Bateria tática. Para ficar mais complexo. A sua movimentação de tropa. Eu não sei se tem fábrica de aracnídeo. Eu não sei nada dos aracnídeos. Eu não sei se tem alguém além e atrás dos aracnídeos. Eu que sei que tem pessoas chamadas de ovelhas. Que são os pastores. No caso. Os pastores que comandam as ovelhas. Ou contra. Os pastores que comandam as ovelhas. Os pastores são meio que... Os generais inimigos. Dos ciborgues. Que avançam contra a fronteira. Que os 86 protegem. E vão varrendo. Varrendo mesmo. Os 86 são bucha de canhão. Eles são jogados para morrer. De propósito. Genocidados. Eles são jogados em missões impossíveis. Para morrer mesmo. O tempo inteiro. Então é um cenário nojento. No sentido de que... Que bosta de situação, cara. É assim. É o nazismo encarnado. E você não vai defender os caras de cabelo branco. Mesmo os bonzinhos. Tanto é que tem a cientista de cabelo branco. Eu não citei o nome dela aqui no Mano Milest. Essa aqui. A Herieta. A Herieta. Ela... É tipo de nazista. Muito comum. Quando você tem uma hierarquia militar. Ou uma sociedade opressiva. Você segue as regras da sociedade. E engole a sua ética. Engole os sentimentos. E se torna um monstro sem querer. Ela se tornou um monstro sem querer. Ela mandou os amigos dela. Para o campo de concentração. Ou de suicídio. Ou de eliminação. Lenta, gradual. De exterminação. No sentido de você ser infantaria militar. É descartável. Tem essa outra personagem que eu não sei o passado dela. Que é a Anjo. Que ela é, de fato. Uma mestiça. E ela tem... Sangue de... Dos cabelos brancos. O cabelo dela é branco. Então eu não sei. Na história dela. E esses personagens que estão aqui. São os sobreviventes. E aqui são os difuntos. Eu acho que os únicos que sobrevivem. Foi essa fileira aqui. Até o Raiden. O resto tudo. Tira na Iretta. Aqui é de cabelo branco. O resto tudo é tipo secundário. Porque nesse anime. Todo mundo morre. E todo mundo morre. Porque todo mundo é escravo. Infantaria. Descartável. Então eles vão para a guerra. Impossível. É uma batalha impossível. Não tem recurso. Os caras são tão lazarentos. Que eles sovinam o morteiro. Ou o encastelado. O reino encastelado. Não dá suporte. Eles jogam os caras em situações. Onde eles não tem nenhum tipo de suporte. De infantaria. De infantaria não. De artilharia. Eles tem artilharia. Eles não usam. Tá estacionado. Tá estacionado. Eles não querem ganhar a guerra. Eles querem matar os caras. E talvez ganhar a guerra de bônus. O objetivo deles é sacanear os 8-6. Então é um anime complicado. E a saga da... O nome dela é... Lena. Vou falar de Lena. Vamos lá de Lena. A Lena é um ser humano normal. Que vira general. Ou comandante de uma tropa de 8-6. Que por acaso é a tropa do principal. Que é a do Nozen. E aí tem todo o dilema dele de querer encontrar o irmão. Que é um pastor. Ou seja, um comandante de ciborgues. Um comandante de ovelhas. E é muito legal, cara. O anime é bem dirigido. É bem... Sim, a dramaticidade é bem aplicada. É um cenário bem, assim... Trágico. Não tem nem o que falar. E a Lena... Uma situação impotente. E ao mesmo tempo tendo que... Quebrar a ordem marcial. Virar uma desertora. Ou algo do gênero. E tem a história de como o pai dela morreu também. Que é complicado. Que ele foi dar uma vistoria, né? Ela é um cara muito... Digamos... Progressista demais. Ele foi fazer uma vistoria no campo de batalha. E se fodeu. Isso ele quase matou a Lena. E aí quem salvou a Lena é o irmão do Nozen. Quando ele estava vivo ainda, quando era criança, né? E daí tem todo o esquema do Nozen ter quase morrido. Ou morrido um pouquinho. Porque o irmão dele matou ele. E do habilidade específica do Nozen. Que é a habilidade cheater do negócio. De ele ser tipo sensitivo. Sanciente. E saber onde estão todas as ovelhas. E todos os comandantes das ovelhas. Os pastores. Eles sabem. Eles simplesmente sabem. Ele é sensitivo. Ele é um radar ambulante. E é isso. Ponto final. Tem muito o que falar sobre isso. Então, é trágico. Tem toda a suavização de fazer amizade entre os 8-6. Eles viverem como... Nas horas de folga deles. Como humanos normais. E tal, e tal, e tal. Que é pra dar mais peso ainda pra quando eles viram farinha. Quando eles viram carne moída. Que é legal também. Faz sentido. Faz parte da dramaticidade. Como isso aqui é uma nova de concurso. É bem isso mesmo. Tem que ser feito. Eu concordo plenamente. É bem direto ao ponto. E é legal. Assim, é clichê. Não é novo. É uma coisa que acontece bastante em várias histórias. Já vi várias vezes. Histórias de sacrifício. Onde você não pode se apegar a personagem. As mortes. Até que são impactantes. Dá dó. É bem triste. Tem o ponto de que a mente dos pessoas que são mortas. Se eles perderam a cabeça. E forem escravizados. E virarem pastores. Eles ficam falando coisas na cabeça do Nozen. E até mesmo os... Eu não lembro o nome dela. Ela é a comandante. Mas ela tem um nome específico. Ela é... Ah, eu não lembro o nome dela. Mas ela também, né? A Lena. Ela pode ouvir as vozes que os pastores repetem. E geralmente eles repetem uma palavra específica. A palavra específica é a última palavra que eles falaram antes de morrer. Então é bem isso. É bem dark o negócio. E é isso. Eu gosto do anime. O anime não é ruim. O anime é bem bom mesmo. É bem interessante. É bem desenvolvido. Ele é bem... Redondo. Ele é redondo. A proposta dele funciona. A animação dele funciona. A trilha sonora dele funciona demais. Porque é um anime típico de... Sei lá. Tem uma banda aqui. A Calafina. É um anime tipo de Calafina. É daquela trilha sonora épica. Tipo o Fat Stay também tem um pouco disso. Tem outros animes que usam esse tipo de trilha sonora também. É tipo esse tipo de anime. Com esse tipo de epicidade. Só que ele ainda não tem, como eu falei, uma contextualização ampla. Então o mundo deles é muito restrito. É uma linha reta. Com consequências muito delineadas. E tem um Lazarento que é o tio dela. Que é um comandante militar que tá encabrestado. Não faz absolutamente nada. E deixa todo mundo se lascar. E a sociedade deles é absolutamente nojenta. E eu sei de spoiler. Porque eu sofri spoiler do fãsuber. Tudo bem, não faz mal. Que vai acontecer um negócio muito complicado nos últimos episódios. Ou no finzinho da novel. E eu tô curioso pra ver. E eu não vou falar aqui. Porque eu não vi o último episódio ainda. E eu não quero estragar a festa. Que eu já tô estragando um pouco. Então esse é o 86. Um dos melhores animes da temporada. De uma temporada muito boa. Muito boa mesmo. Essa temporada tá de matar. Tá boa pra caramba. Mas tá valendo muito a pena esse anime. E a história é bem legal. E os dramas é bem construído. Embora não tenha muito arco de personagem. Porque os personagens simplesmente morrem. O arco central. Que é o eixo. O esqueleto do negócio. É bem legal. É bem legal mesmo. E vamos ver se aprofunda mais. A sociedade dos cabelos brancos ou não. Ou se tem mais algum 86 que tá vivo. Porque eles já estão só nos crianças. Só tem pirralha ali lutando. Então os adultos já morreram. Já estão quase na extinção da espécie dos 86. Eles estão sendo genocidados de fato. Pela guerra. Por serem bucha de canhão. Então vamos ver o que acontece. Talvez na segunda temporada. Porque a primeira vai acabar. Então é isso aí. Falou pessoal. Bom anime. E até a próxima. Com um dos melhores anime da temporada. Talvez eu fale depois. Que também é muito bom. É acho que um dos três ou dois. Tô falando dois só. Pra falar dessa temporada. Mas depois eu faço. Até mais aí. Falou.